Bom dia a todos, meu nome é Edê Peçanha e meu projeto é uma plataforma educacional sobre Agile e Project Management. E essa daqui é a Aline, ela é a persona que representa os estudantes universitários da PUC-Rio, em especial de computação, e ao longo da sua formação pela PUC-Rio, ela foi capaz de aprender as melhores práticas de desenvolvimento de software, e agora a Aline está em busca de conhecimento adicional que complemente a sua formação. Então ela começou a acompanhar as oportunidades de trabalho, até que ela se deparou com esse e-mail aqui do CESESP, que dizia sobre uma oportunidade de trabalho na área de TI, e reforçaram que era imprescindível que os candidatos tenham conhecimento e metodologias ágeis. A Aline ficou perplexa, porque até então ela nunca ouviu falar em Agile, ou muito menos metodologias ágeis. Então ela fez uma pesquisa no nosso famoso micro-horário, mas infelizmente ela não encontrou nenhuma disciplina disponível. Então ela conversou com um amigo dela, o Renan. O Renan é a persona que representa os profissionais em busca de recolocação, e ele disse que realmente hoje em dia a grande maioria das oportunidades de trabalho que ele encontrou, e estão cada vez mais exigindo não só conhecimento em Agile, mas certificações que comprovem o seu conhecimento. Ele explicou que de uma forma geral existem instituições certificadoras internacionais, como por exemplo a Scrum.org, que ela concede certificado aos alunos que passam em suas provas, mas devido à dificuldade dessas provas de múltipla escolha em inglês, é recomendado que os alunos participem de uma turma de treinamento. A Aline pesquisou e descobriu que esses cursos de treinamento de ágeis eram oferecidos pelo CCE, mas nos últimos anos deixaram de ser oferecidos devido à indisponibilidade de instrutores qualificados. Por outro lado, se a gente for parar a pensar, será que Agile é realmente relevante para a universidade, em especial para o departamento de informática? Segundo essa pesquisa e survey feita pela Digital AI, esse ano com mais de 1.300 participantes, essa aqui é uma visão geral dos principais benefícios que as empresas conseguiram com a adoção de Agile. Podemos observar que um dos principais benefícios é justamente a capacidade de lidar com mudança de prioridade, que no nosso contexto aqui é mudança nos requisitos, dentre diversos outros benefícios, inclusive melhoria nos requisitos não funcionais e na qualidade do software como um todo. E aqui nós temos uma visão geral da taxa de adoção de Agile por departamento das empresas. Se a gente for parar a pensar, Agile nasceu na área de TI, inclusive foi proposto por desenvolvedores de software, então nesse gráfico fica bem visível a relevância para o departamento de TI, em especial para desenvolvimento de software. Contudo, ao longo dos anos, os outros departamentos foram percebendo que TI estava conseguindo esses benefícios aqui, então eles foram também gradativamente adotando Agile. Por outro lado, não adianta a gente aplicar as melhores práticas de desenvolvimento de software, inclusive com as práticas ágeis, se a gente está construindo o produto errado. Por isso que a gente escolheu como a segunda área de conhecimento para esse projeto, Product Management, porque existe essa preocupação com essas duas esferas, de construir o produto da forma correta, mas também da gente descobrir qual produto certo a ser construído, por meio de dois processos principais, que é discovery e delivery. O delivery é justamente a aplicação das melhores práticas de desenvolvimento de software, então a maior preocupação aqui está justamente nos requisitos não funcionais para a gente construir um produto que seja escalável, robusto, foco na manutenabilidade do software. Por outro lado, como é que a gente descobre que o usuário gostaria de usar esse produto? É porque antes, em paralelo, a gente fez as atividades do processo de discovery, que gira em torno de pesquisa, experimentação científica, aplicação de métodos de avaliação quantitativos e qualitativos, a definição de um MVP, que o MVP é o produto mínimo viável, e por meio dos seus incrementos e constantes feedbacks com os usuários, que são essas carinhas felizes aí, né, a gente descobre qual é o produto que gera o maior valor possível para o usuário. No entanto, será que discovery é realmente relevante para um desenvolvedor de software? De acordo com as melhores práticas do mercado, eles dizem que um desenvolvedor de software que está atuando ali no Tech Team, que é o time de desenvolvimento, é recomendado que ele dedique pelo menos 20% do seu tempo nas atividades de discovery, em conjunto com o resto do time, que é pelo menos esse trio daqui, que no caso o PM, o Product Management, é responsável pela visão do negócio, e o X pela visão da experiência do usuário, e o Tech Lead pela viabilidade técnica, que é justamente as três perspectivas que devem ser contempladas no produto mínimo viável. Mas hoje em dia, observem que é bem comum que esse trio vire um quarteto, é complementado por um integrante de data science, e se a gente for parar a pensar, tanto um cientista de dados quanto um Tech Lead, o background e conhecimento deles é em desenvolvimento de software. Mas nesse caso, o tempo de dedicação recomendado em discovery aumenta para 80%, né? Então, realmente é uma área relevante para o departamento de informática. Então, aqui nós temos uma visão geral das nossas pessoas, de uma forma geral, eles não têm recursos financeiros para investir em cursos e treinamentos que não são acessíveis, eles até podem tentar estudar por conta própria, mas vão acabar se deparando com o mar, que não é qualquer mar, é o mar de conhecimento. Então, é cada vez mais relevante o papel do professor, por meio da sua didática, para direcionar o estudante para sobreviver, aí não se perder nesse mar, né? E aqui nós temos uma visão geral dos principais problemas, né? E foi justamente isso que nos motivou, criou essa motivação e necessidade da gente descobrir uma solução que pelo menos consiga contribuir com a redução da distância entre universidades, mercado e trabalho. Então, foi justamente assim que a gente iniciou o nosso processo de discovery, começando fazendo uma pesquisa com profissionais em recolocação, definimos o nosso objetivo, segundo a Go Question Metric, analisar interesse e preferência dos profissionais em recolocação, com respeito ao interesse nas áreas de conhecimento, em especial preferência de formato e tipo de conteúdo, e essa pesquisa foi feita no contexto do LinkedIn. Então, sobre o planejamento, a população de 14 milhões, segundo os dados do IBGE, grau de confiança 80%, margem de erro 8%, e aplicamos nessa fórmula daqui, e conseguimos 64 participantes necessários para a pesquisa, e depois de praticamente um ano dessa pesquisa, nós conseguimos 89 respostas, ainda tinham algumas respostas inválidas, mas depois, no final, conseguimos 77 respostas válidas, só que aí nós nos deparamos com outro problema, como é que a gente ia fazer para documentar esse processo de raciocínio e da análise dos dados da pesquisa. Para isso, a gente utilizou o framework Atomic Research, um dos frameworks mais utilizados para o Outfit Management, para a pesquisa, que ele consiste da seguinte forma, a gente pegou os resultados da pesquisa, organizamos em dados quantitativos e qualitativos, a partir daí a gente extraiu fatos, analisamos esses fatos, brainstorming, reflexões, extraímos insights, e por sua vez, extraímos conclusões, que nós representamos como oportunidade de solução para ficar compatível com os outros frameworks que nós utilizamos nesse projeto. Mas observem que, a partir dessa análise inicial dos dados, podem ser gerados novos dados, que, por sua vez, retroalimentam esse modelo daqui. Então, aqui nós temos, na esquerda, uma visão geral de como ficou o resultado final desse diagrama. Obviamente que vai levar umas 10 horas para apresentar isso aqui com detalhes, mas eu vou apresentar exatamente o que foi essencial para o software que está sendo entregue nesse projeto. Então, aqui nós temos uma visão geral dos participantes. 17% dos participantes estão sem emprego, 51% em transição de carreira, e 32% outros são autônomos, instrutores de cursos, mas, no geral, todos estão em busca de emprego. Então, aqui nós temos um dos principais resultados que nós conseguimos, que foi a preferência dos formatos de conteúdo. Aqui nós podemos observar que formatos de longa duração foram menos votados, no entanto, a gente não pode tomar nenhuma decisão nesse momento, porque a gente ainda tinha que analisar a preferência dos estudantes universitários, porque esse projeto contempla duas pessoas. Mas a gente já, para não poluir esse framework Atomic Research, nós organizamos essas oportunidades utilizando o framework Opportunity Solution Tree, dessa forma daqui. O único detalhe é que a gente fez algumas adaptações, por exemplo, ao invés de botar todas as oportunidades em verde, a gente organizou um sistema de cores da seguinte forma. Oportunidades em verde são oportunidades que foram validadas durante o projeto, em amarelo, que estão em análise, e em vermelho, as que foram refutadas ou recusadas. Então, beleza. Aí representamos dessa forma daqui. Aí, logo em seguida, começamos a nossa pesquisa com estudantes universitários da PUC-Rio. Mesmo esquema, GoQuestometric, analisar o interesse preferente dos estudantes universitários da PUC-Rio, com respeito ao interesse nas áreas de conhecimento, em especial preferência de formato de conteúdo, no contexto do Centro Técnico Científico da PUC-Rio, e sobre o planejamento. Fizemos a estimativa da população de 5 mil estudantes, com base na lista do SAL, margem de erro 8%, e aplicamos dessa fórmula daqui. Um detalhe interessante é que, apesar dessa fórmula parecer mais simples, mas como, observem que como ela tem duas variáveis a menos, ela assume grau de confiança de 100%, então ela acaba sendo mais complexa do que aquela outra, apesar do tamanho. Então, com isso, a gente conseguiu o tamanho da amostra, 151 participantes, e depois, praticamente na reta final de setembro, nós conseguimos as 152 participantes. Obviamente, isso foi uma super vitória coletiva, em especial os professores aqui da banca, e diversos outros amigos e professores que contribuíram, me ajudaram a compartilhar a pesquisa. Então, eu só tenho a agradecer por tudo isso. E aqui, nós temos uma visão geral de como ficou o diagrama do framework Atomic Research, e novamente, vou apresentar o que foi essencial para o software, que está sendo entregue. 77 dos participantes são estudantes de computação, Sistema, Ciência e Engenharia da Computação, 15% outras engenharia e 8% outros cursos. E como nós vimos anteriormente, essas áreas de conhecimento são realmente relevantes para todos os departamentos da universidade, então por isso que consideramos como respostas válidas. Conhecimento em Agile e Product Management, praticamente metade já conhecia, 28% ainda não conhecia, e 23% ouviram falar. E quando eu perguntei sobre o interesse em aprender Agile e Product Management, logo de cara, 88% já demonstraram interesse, apesar de eu não ter especificado o como, se era por conta própria, se era por meio de cursos, mas quando eu especifiquei e perguntei por meio de disciplinas na universidade, esse número aumentou de 88% para 92%. E, obviamente, essa seria a solução ótima, né? Mas, em paralelo com isso, uma solução alternativa seria justamente a volta dos cursos de treinamento do CCE, então já aproveitei para fazer uma proposta de melhoria, que é justamente a parceria da PUC-Rio diretamente com essas instituições certificadoras internacionais, porque, de uma forma geral, qualquer tipo de parceria com essas instituições internacionais contribui, agrega valor para a gente elevar ainda mais o nível de excelência acadêmica da universidade. E observem que, apesar dessa minha ênfase da distância com o mercado de trabalho, mas todo esse conhecimento é super relevante para a gente aplicar nos próprios laboratórios do Departamento de Informática, e, por sua vez, contribui com a melhoria contínua da universidade. E observem que, inclusive, essas áreas de conhecimento estão sendo compradas até no ENAD, desde 2017, inclusive esse ano também que eu fiz esse período do ENAD, então, realmente, é super relevante para a universidade. E aqui, um dos resultados principais, que é a preferência dos formatos de conteúdo, agora sim nós temos certeza que o formato de longa duração tem que ser descartado, e podemos priorizar os primeiros formatos aqui. Só que aí, beleza, nós representamos no formato de árvore o Plotone Solution Tree, só que agora nós temos outro problema, que nós temos uma árvore sobre a perspectiva dos profissionais em recolocação e outra sobre estudos universitários. Como é que a gente fez para priorizar essas oportunidades? Para isso, a gente utilizou o framework ICE, um dos frameworks mais usados de priorização de Project Management. Ele consiste em três critérios, impacto, confiança e esforço. Oficialmente, esse é de easiness, para facilidade, mas ele costuma ser mais usado como edge effort, então a gente faz uma adaptação ali na forma para dividir sobre o esforço, beleza, e dessa forma nós conseguimos juntar numa única árvore que contempla a perspectiva das duas pessoas. Agora sim a gente pode representar o componente proposta de solução, então nesse momento a gente tinha que definir o MVP do projeto, o produto mínimo viável, e nada melhor do que utilizar o método Lean CEP, que é justamente específico para isso, para definir o MVP e o conjunto de funcionalidade. Um detalhe interessante é que esse método foi criado pelo Paulo Caroli, que inclusive é um ex-aluno do Departamento de Informática, e com isso a gente, mas ao contrário de usar Lean CEP do zero, a gente utilizou com base nos resultados da nossa pesquisa. Então, assim que a gente conseguiu o nosso MVP, ficou assim um escopo ainda gigantesco, então a gente teve que reduzir o escopo para priorizar um dos formatos. Observem que o formato que mais se assemelha às provas de certificação, inclusive o próprio Enad, é o formato múltipla escolha, que é o formato quiz, é o mais próximo, e além disso, ele é o único formato que não tem muito conteúdo acessível, gratuito na internet, então por isso que a gente achou interessante priorizar esse formato. Então a gente organizou isso, a plataforma adequacional, em um aplicativo, em um site, mas o software que a gente entrega aqui é justamente um aplicativo, então a gente, dessas, todas essas funcionalidades aqui, a gente selecionou duas principais, no entanto, essas funcionalidades aqui no momento ainda estão muito abstratas, por isso que a gente utilizou o processo A de Product Backlog Building, que é justamente o processo mais recomendado para ser utilizado após a Lean Inception, porque ele nos facilitou bastante, a gente decompor, reduzir o nível de granularidade, de funcionalidades macro, que estão muito abstratas, em Product Backlog Items, que é esses post-its aqui em azul, e foi justamente isso que nos facilitou para a gente organizar a nossa especificação funcional em 15 requisitos funcionais e 18 requisitos não funcionais. Observem que o próximo passo seria organizar o design, a interação da aplicação, e tem até uns requisitos não funcionais sobre usabilidade, que falam sobre como a plataforma deve responder a interação e situações de possíveis, eventuais erros do sistema, então esse foi um momento propício para a gente utilizar a MOLIC, o diagrama de modelo de interação do usuário com o sistema por meio de uma conversa, e isso nos ajudou bastante para a gente ter uma compreensão geral da interação do usuário, em especial dos pontos onde ocorrem rupturas da interação, da comunicação, então a gente mapeou esses pontos para nos facilitar, lembrar de atender os requisitos, tá bom? Beleza? Agora sobre especificação técnica, começando pelo front-end, eu utilizei o framework Flutter, que é o framework do Google, que utiliza a linguagem de programação da arte para desenvolver aplicações multiplataformas a partir de um único código fonte, mobile, web, desktop e IoT, e aqui é uma visão geral do painel do repositório, das linguagens de programação utilizadas, observem que praticamente 95% do código foi feito em Dart, caso contrário, eu teria que desenvolver uma aplicação do zero em Swift para dispositivos iOS, em Em, e outra em Kotlin para dispositivos Android, então de fato Flutter do ponto de vista de negócio é super escalável, é uma tecnologia escalável, e do back-end utilizamos o Parcer Server, configuramos com MongoDB pela flexibilidade de bancos de dados não relacionais, com API REST, e o grande benefício diferencial do Parcer Server é que ele possibilita que a gente tenha os benefícios de um banco de dados relacional e ao mesmo tempo com um não relacional, eles têm ponteiros para criar relações entre coleções de documentos, só que a Lipsy é hospedada em algum lugar, até 2016 ele é hospedado pelo Facebook, aí até virar um software open source assim como o Elasticsearch, então nós, hoje em dia, a maior, a principal empresa que é responsável por hospedar o Parcer é o Back4App, por isso utilizamos, escolhemos, observe que até o logo é bem parecido, e por fim utilizamos a biblioteca MobX para possibilitar a gerência de dados e organizar o código com o Desire Partner MVC, então aqui é uma visão geral da arquitetura, ali em roxo, ali em screens é justamente a camada view, em amarelo, stores é a camada controle e a camada model é dividida em duas partes, models é as coleções, assim, tabelas do banco de dados representados em Flutter, na linguagem da arte, né, e repositórios são os únicos conjuntos de arquivos que se comunicam com o banco de dados, observem que isso aqui é até interessante porque em uma possível migração futura de bancos de dados, somente os arquivos no repositório que serão impactados, e isso aumenta consideravelmente a manutenabilidade do software. Então, assim surge a Agile Unify, uma plataforma educacional sobre Agile e Project Management. Então, aqui eu vou alternar para apresentar para vocês o software, só recarregar aqui. Para iniciar do zero a aplicação, como se fosse abrindo, então, mostrando ali o tempo de resposta do sistema, exibindo. Assim que o usuário entra no sistema, ele tem essa visão geral de todos os simulados disponíveis, tem esse sistema aqui de categorias, por exemplo, se ele, a ideia é ter algumas categorias específicas para quem já sabe, ah, eu quero estudar para determinada certificação, mas a ideia também é categorias gerais, quem quer estudar sobre Agile e Project Management, né, por exemplo, aqui ele já filtra do Pass Server os simulados disponíveis, beleza. Então, eu vou simular o uso da Aline, então, a gente criou, por exemplo, ela vai tentar acessar um simulado. Como tem sistema de pontuação, aí tem que fazer o login, eu já criei um login de teste daqui, vamos lá, aí fazer login no perfil da Aline, assim que ele faz login, ele puxa do Pass Server a pontuação dela, observem que ela concluiu um simulado com 100% dos 4 disponíveis, por isso que a sua pontuação total é 25%, então, ela pode selecionar um simulado, como, por exemplo, esse daqui sobre Project Owner, aí, por exemplo, vou exemplificar aqui, quem tem autoridade para cancelar sprint é o Project Owner, aí ela vai respondendo aqui, boa prática, ter dois Project Owners em projetos grandes, é falso, aí eu vou avançando, pergunta sobre a capacidade para refinamento dos developers, antigamente tinha essa rejeição, mas hoje em dia não tem mais, na nova guia Scrum 2020, Burn Down Chart é sobre o progresso que falta até o fim da sprint, beleza, Time Box, tempo limite sobre sprint desses eventos aqui do Scrum, 4 e 3 horas respectivamente, aí beleza, assim que ela conclui o simulado, é disparado duas Cloud Functions para incrementar a quantidade de quiz de simulados concluídos, que isso aí é para a gente monitorar nossas métricas de negócio do Canvas MVP, então quando ela volta para a visão geral dos simulados, observe que o progresso total dela, agora estão dois dos quatro simulados concluídos com 100%, por isso que o progresso total aumentou para 50%, agora um detalhe interessante aqui, e se durante ela está mexendo o aplicativo cair a internet, então aqui nesse simulador, olha só que interessante, eu posso desligar a internet para simular uma situação de falta de internet, e o sistema já mostra essa resposta, que isso aqui é um dos requisitos não funcionais de usabilidade, e aí vamos exemplificar aqui o retorno da internet, e assim que a internet volta, o sistema consegue recuperar o seu status, atendendo o requisito não funcional de robustez, então observem que aqui, além disso, tem esse painel aqui, que ela está feita logada, foto de perfil, lista de cursos acessíveis, que já estão aqui cadastrados na plataforma, lista de cursos gratuitos e tudo mais, e além disso, ela tem os seus dados aqui na minha conta, na conta dela, beleza, visão gerada dos simulados, e por fim, ela pode sair do aplicativo e a aplicação reseta o estado, volta para o estado inicial, aí beleza, agora eu vou voltar lá para a apresentação, cadê meu share, voltando aqui, beleza, então, foi construído tanto para iOS quanto para Android, como eu estou no Windows, eu apresentei para vocês a versão em Android, mas ambas estão completamente funcionais, atendendo aos requisitos, a especificação que eu mostrei, e sobre as principais contribuições, tem essa conscientização da importância dessas áreas de conhecimento, a Jai Project Management, como conhecimento adicional, complementar a formação dos estudantes, as pesquisas que foram realizadas, e em especial os resultados para contribuir para a melhoria contínua, tanto os alunos podem reaproveitar esses resultados para fazer novos projetos para a universidade, e em especial os softwares e sua especificação funcional técnica de interação, limitações, ainda falta analisar o custo-benefício dessa hospedagem em Passa Server, durante a programação, quando eu estava desenvolvendo o software, eu quase estourei o plano gratuito umas duas vezes, até fiquei meio preocupado, e tudo mais, então ainda falta analisar esse custo-benefício daqui do Passa Server, por isso que eu falei sobre o possível migração futura, e inicialmente disponível apenas para Android, porque eu acabei esquecendo que tem um custo para a publicação desse aplicativo nas stores, nas lojas de iOS e Android, trabalhos futuros, a melhoria da composição tecnosoft, a produção e inclusão de mais custos, porque aqui é um super produto mínimo viável, eu botei só para realmente exemplificar cinco simulados, cinco questões em cada simulado, e inclusão de novas features com base nas oportunidades identificadas, bibliografias, e é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí